Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Com o ritmo acelerado dos tempos modernos, é cada vez mais comum a mulher trabalhar fora de casa. Mas quem cozinha então? É aí que entra a indústria que vem tentando substituir a dedicada dona de casa na cozinha. Mas o tempero industrial não tem contribuído em nada para uma vida saudável. Bolacha recheada, creme de chocolate, suco industrializado, biscoito, sabor presunto. É, basta dar uma rápida olhada nos alimentos na mesa para ver quais são os preferidos do garoto. Vitor tem 10 anos e adora comer guloseimas e o arroz e o feijão passam longe do cardápio. Você acha que você tem uma alimentação saudável ou você acha que você precisa mudar sua alimentação? Eu acho que eu preciso mudar. Por quê? Eu acho que estou comendo muita bolacha e esse aqui. Tanto gosta das chamadas besteiras que ele está 10 quilos acima do peso e por recomendação médica está de dieta. Eu acho que eu comi muito chocolate aquele lá. Tem bombom aqui em casa. Tinha uma caixa aqui, só que já acabou. Minha mãe ganhou uma caixa que veio com pêssego e também já veio outra caixa de chocolate. Eu já estava comendo ela, então acho que eu não gostei mais. Fazer dieta, né? Segundo a pesquisa de orçamentos familiares, o perfil do consumidor brasileiro está mudando. O tradicional arroz com feijão está perdendo espaço para os industrializados como bolachas, salgadinhos e chocolates. O pai de Vitor diz que a falta de tempo prejudica uma boa alimentação. Hoje você pega, você vai no mercado, já está tudo pronto. Traz, joga no micro-ondas e... No meu tempo, minha mãe ficava em casa. O dia todo tinha o tempo para preparar, né? Aquela comida saudável. Hoje, totalmente diferente. Eu trabalho, a mãe das crianças trabalha, então é difícil. E entre os industrializados, o consumo de produtos congelados aumentou cerca de 37% no período comparado de 2002 a 2008. Esta nutricionista explica que a mudança nos hábitos alimentares reflete diretamente na saúde da população. Trocar comidas naturais e preparadas em casa pelas prontas significa consumir mais gordura, sal e conservantes. Vai se prejudicar a saúde, né? Vai ter o consumo excessivo de sódio, de gordura trans, que são substâncias que não vai beneficiar a saúde em nada. A sugestão da especialista é planejar as refeições e tentar substituir alguns alimentos. Melhor é planejar a refeição que ele vai executar no dia seguinte, se puder deixar algo pronto ou preparado, né? Ou ter opções de pequenos lanches, como torradas, barra de cereal, frutas também, que são fáceis de transportar, como maçã, banana. Também são opções para ele poder fazer a refeição no lanche da tarde.